Vamos, vamos! Uh, agora eu estou abando. Olha, olha os dois, está louco! Duelista! Calma, vou lá fora, está mó quente aqui. Estão amando? Ok. Não, não. Nada, nada, nada. Eles vão voltar. Eu acho que eles vão voltar para B. Arcade. Arcade, sim. Arcade, 1. Não, 1 mais. Nossa, ele vai começar a moxer. Meu Deus do céu. Plantar. Um desfaltado. 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 Estão amando? Ah, eu estou amando. Ok, o desfaltado. Não, vamos. Um desfaltado. Um desfaltado. Um desfaltado. Um desfaltado. Um desfaltado. Certo! Apenas ele, apenas ele. Não tem charges. Sim, eu estou morto. Vai flutuar? Ok, eu estou fora. Mas o que é isso? Eu estou em slow-motion na quadra? Não, não consegui ver. Puxa a minha A. Puxa a minha A. Puxa a minha A. Puxa a minha A. Eu não mandei. Minha A. Um inimigo. Minha A E A Cadêktão a minha A. Eu mei dúde. Cники? Ok, cruissa. No. E 교, até com um B. Um inimigo. Que tal estamos com um inimigo. Madeira! Out! Out! Closed gen! Out! Closed gen! One enemy remaining! Closed to me! Nice! A lot main! A lot! I'm ready to flash raise! Flash! Come on! Pushing out! Send! I know exactly when! I know exactly when! Spike down A! Pushing! Doing good! I shot! One side! One enemy remaining! Give us hands! Cod BCD! Very nice! 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 They don't lose again! It's missed click! Unlucky! Nothing B main! I see nothing here! Stupidish! If your turret is shooting, I stun! Do it, I will pick! Go go go! Three! All four! All four! One cross! Under tower! Spike down B! People here! Spike is under one tower! Yeah one tower! I will just hold the guy tower! I will just hold the guy tower! Spike spotted beyond enemy! I smoke under or? I don't have! I don't have! I don't have! He's out arcade! He's back! He's back! Nice! He's first hand! I can't do it! I can't do it! I can't do it! I can't do it! Maybe he's faking! He's not faking! He's not faking! I will try! I will turn away! Two blind! Two blind! Two blind! Jesus Christ! Spice down A! I'm ready to flash deep! Cypher one HP topside! They have shot that! Wait, wait, wait! I have two flashes! Just wait! Okay, Cypher side one HP! I'm flashing tech wall! Raise nade, raise nade! Oh, there's another one! Wait! Let's go send guy! Come back send! Reloading! I will open dart now! Three, two, one! Reloading! I'm flashing right side! That's it! Cypher is on the HP side! You have to move! He's main enemy! Flank main and sense! Two sense! Two sense now! He's tuning now! No! There's another one! He's a nice one! He's close there! He's blind! He's four blind! I'm kidding! Reloading! What did he do? I got to go! I got to go! I got to go! Walk, go join! Ooh lala! Come on here! I got to go! I got to go! Vamos lá, vamos lá. Podemos ir a sessão juntos e só contá-lo? Vou pegar o cressão record. Não. Ok, vamos mudar. Um hit. Vamos atrás, Brim. Um canto, estamos indo. Estou no ladrão? Ok. Oh, QD chain. Sim, eu tenho o K.O. Eu estou prontando isso. Estou prontando isso. Um, 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 um. Eu vou pegar o Spike. Um inimigo resta. Ele é CT. Ele é CT. Um, dois, dois, dois. Eu vou pegar o main, mano. O que você acha? Um, 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 um. Um, 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 um. Ele é aberto. Ele é CT. Um, 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 um. Um, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Um, dois,ou, três. Um sumário. Não, dois, três, dois. Justo e vou pegar. Tá bom. Acho que está B bullets para lá. Vocês podem apenas ir aqui Espera, espera, espera Eu vou botar na esquerda, eu vou botar na esquerda Ok Tive a linha para mim Sim, senhor! Vamos botar agora Ok, estou pronto para botar Flas, Flas, Flas Por que? Fechute, fechute Ele foi ct Eles tiveram fechute para ele Flas, Flas 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 Fl Result Reload Flas 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 O que não vai? I'm gonna go. Não temos o main, galera. Eu tô indo, eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo para você. Eu vou lá. Ou você pode fazer isso? Ou ele me enifedou. Ele me enifou. 2 ali ainda, 2 ali 2 mais, 2 mais Caralho mano, é a 3 ali A mira que ia passar pra quebrar o Fiat Ah, se ia passar e quebrar o Fiat, ia dar muito bom mano Unlucky Que a mira fica piscando, é um pisca pisca igual o de natal Que a mira fica piscando Boa sorte Boa sorte Can I flash here? Flashing em Flashing Oh, we can just, I've got my ult No, no, no I'm full send, I'm full send Flashing send? Yeah, send Send, não, send Blocking site Out CT Out CT Out CT Ah, você comeu a CT, Caio Que frio Que frio Que frio Que frio Que frio Que frio Não lia bro Não cagarem nele e ganhamos o round Vai então E não Gostou Ele está pegando Um 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 Deixe-me ir primeiro 2, 2, 1 mais, 1 mais Estimando ele Estimando Nossa, estava... 3, 2, 2... Nice, good job Oh, ele está flank, flank 2, 2, 2, ele está shootando Come on Sat Bagri Batum, galera Nice, GG, galera Let's do a team for the VCT, galera Yeah, we don't have Cypher now, so it's so good Tuki-tuki-ta-tu-tu-ta-ta Tuki-ta-ta-ta-ta-tuki-ta-tuki-ta-ta-ta-dqui-ta-ע-tuki-ta-dqui-ta-tuki-ta-ta-t Kathleen Iowa cod bow